Porque já é dado como certo o resultado do Tribunal Superior Eleitoral, inclusive o próprio Bolsonaro já sabe disso, os aliados dele e tudo mais já estão repercutindo, o que vai ser? A questão é, Bolsonaro pode ser preso por conta de tudo isso, né? Porque o que o Benedito diz é o flerte perigoso com o golpismo, o que tudo isso está interligado nas consequências, no filme, né? Muito dessa história do filme que nós estamos assistindo, né? Eu queria só introduzir, antes de te passar, só a gente conseguiu aqui, ele falou em Portugal, o ministro André Mendonça, o ministro do Supremo Tribunal Federal, ele está lá participando de um evento e a fala dele foi a seguinte, não queremos perseguição, foi o que disse o ministro que foi indicado pelo Bolsonaro. O ministro participou hoje de um evento lá, foi questionado pela imprensa, falou que viu rapidamente o voto de Benedito prejudicial ao ex-presidente e aí ele falou, eu espero um julgamento justo. E aí na sequência ele disse, assim como não queremos perseguição para um lado, não podemos, por conveniência ou circunstância, compactuarmos com atitudes que não garantam os mesmos direitos de defesa e justiça para quem não pense ideologicamente contra nós. É sobre isso, Reinaldo, queria te entender aqui, como é que você interpreta essa fala do ministro do Supremo Tribunal Federal? Bom, você sabe que eu fui professor de português, né, eu quero saber o sujeito aí, eu quero saber quem é esse nós, eu quero saber se não queremos, esse sujeito nós aí, está falando nós quem? Cara pálida, nós brasileiros não queremos um sistema de perseguição, então aí eu estou junto com André Mendonça, porque eu também não quero um sistema de perseguição. Aliás, eu sou combatente de primeira hora contra Lava Jato, desde 2014, ano em que aquela estrovenga foi criada, que permitiu a eleição do Bolsonaro. Então eu também não quero perseguição a ninguém. Agora, se ele está falando nós bolsonaristas, aí ele não poderia nem ser ministro do Supremo, porque tudo bem, eu sei que ele era bolsonarista, e com todo respeito, eu estive naquele jantar que se fez em homenagem ao Mendonça, com muita honra, tivemos uma conversa cordial, e, portanto, não estou rompendo a cordialidade, mas ao mesmo tempo estou deixando claro. Se ele está dizendo nós bolsonaristas, ele não pode ser ministro, porque agora ele sendo ministro, ele não é mais bolsonarista.